Caralho, eu vou te falar que o canal faz tempo mesmo. Puta, o canal precisa jogar de mira a COG, mas eu não tô jogando bem ainda pra pegar a COG. Vai botar servidor não? É servidor, servidor. Servidor? É, barcos é horroroso. Que eles tenham um citadinho. Yubi. 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 Ó, tem o Nicolas Cage lá, mano. Nicolas Cage? Eita porra, tem o maluco a 2.1 de KD, hein, mano? Eee. E lá vem. Aí já emocionei. E já emocionei. E tá sempre junto, não vai sozinho, não. Tá sempre em dois. Por que vocês não jogam CSGO? Porque todo mundo é ruim, mano. É, porque o público também de CSGO só reclama, só. É, não deixa nem a gente ter as skins bonitinhas lá, mano. Não, se tenta jogar, se tem skin bonitinha, o cara reclama. Se você joga bem, o cara fala que é cagado. Se você joga mal, o cara fala que você não sabe jogar, que você deveria morrer. Tomar no cu. Tomar no cu, ninguém fala que você tem que tomar no cu. Você tenta fazer piada, o cara fala que o Silvão é mais engraçado jogando CSGO. Essa é a única reclamação que eu concordo, inclusive. Ih, o hack do cara bugou o jogo lá. Tempo tem, né? O Dimitri hackeando. Promhub, a Watch Promhub. Promhub. É, o Nicolas Cage. Ô, Neodris, esse aqui é da risada, é só você lembrar dos Pokémon com a cara do Nicolas Cage. Ih, mano, o Nicolas Cage acabou aí tudo. Tem aquele post lá das princesas da Disney com a cara do Nicolas Cage. É, aquele é muito bom. É, é muito bom, velho. Porra, mano. O Nicolas Cage é o melhor, o melhor Manny. Ah, eu queria fazer um Manny com o cara ali, mano. Ah, não deu foda-se. Very thanks. Tem que... Coisar a madeira lá, gente. Ah, tem que... O teclado não tá funcionando a interrogação, mano. Mano, eu não gosto bem desse spot não, pra ser honesto. Parece o que faltou ali, Lu. Aquele é, por favor. Aquele é, por favor. Tu viu dois carrinhos, mano. Ainda tem que destruir nossa mão, não vai dar para o marotar, ó. O Doc nasceu no NW, já ouvi o cheiro dele lá, para destruir a câmera. Foi a Valky que passou aqui, eu te juro. Tá aqui, mano. É, mas no sul não nasceu ninguém. Aonde, Sani? Na Doca, né? É. Continua, cara, mano. Se o cara lá estiver chitado, eu vou te dar uma só aí. Qual que é o chitter de lá? É o Latimere, eu acho. É um que tem 2.1. Latimere é noob. Colasquei de amarro menos. É o Goku? É o Goku. É tudo hack esses malucos com o Dragon Ball. É, o Goku, o Gohan. É tudo hack. Deve ser alguma gíria. Deve ser algum... Onde está esse... Esse bunker atirando? Closer. É. Ah, que mentira, mano. Por que o meu filho não pegou no cara? Aqui, aqui, está subindo a escada. Ah, o Goku. Mano, como que... Ah, ele está de blitz, velho. Puta, que vacilo. Desse que bala no cara, não brilhei que ele está de blitz. Ah, ele está de blitz mesmo. Nossa, que isso? Chitado. Não está chitado não, né? Não está chitado. Não está chitado não, né? Continuar nessa rádio. Os inimigos te detetarão. Ele não está nem a vontade de jogar, mano. Ele vai passar. Ele vai passar no cap. Ele vai passar no cap. Rendeu. Vocês viram isso? O que que foi isso, mano? Ele está chitado. Os caras que estão chitados, tudo jogam de shield. É. Ah, não dá. Ah, sério, sério? Ah, mano. O cara está entrando. O cara está entrando, você me mata. Ó, tem dois escudos, tem impressão minha. Caralho, o cara me matou, tipo... Mano. Ó, olha o ping do maluco. É, os gringos que estão indo para os Dimitri chitar, velho. O maluco deve ser americano, ó, o ping dele. Obré... 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 É, obré... Deve ser br, deve ser br. Ainda nem me falei jogar, sabia? Fala que eu já estou Pokémon aberto aqui. Ah, vou jogar essa aqui, vai ser a saideira. É, vai ser a saideira. Até desencanei também. Eu preciso gravar mais, mas... Overlost. Overlost? Ou aquele jogo maravilhoso do... Do bicho lá. Evolve. Lúdico, qual o tempo de delay da live? Mano, costuma ser uns 30 segundos. Depende, né? O normal é esse. Encontra a localização do container biológico. Ai, ai. Que desânimo que dá isso, brother. Na moral. Sim, ô boi. É ranking. Muito bem. Container biológico... Vamos ganhar essa porra, mano. É só um cheatado lá, velho. É só levar ele, gente. Mas são 3 BR. 4 BR lá. 3, 3. Não, só 2. Só 2, só 2. O Sick Moves é... O Sick Moves é ping baixo. 5 segundos pra inserção. Mas esses caras estão com o ping muito alto pra ser BR, mano. Ele deve ser boludo. Não, os dois é o ping muito alto, mano. Não, então. Mas mesmo assim, ô, estéreo. O Patif tá com a internet zoado, por exemplo. Olha, olha, olha. Já estão atirando, já estão atirando, já estão atirando, já estão atirando, já. Onde eles estão? Onde eles estão? Lá em cima, lá em cima. Nossa, olha isso. O Goku de novo. Saiu. Caralho. Porra, Ubisoft. Caralho, filho da puta. Não, olha isso. Não, não é possível. Nossa, Goku. Eu adoro matar a haki, moleque. Vem com nós. Opa, tem um buraco aqui, ó. Caralho, esse é muito pesado. Na moral, eu acho que eu dar riposte nesse maluco aqui. Caralho, mano. Boa, estéreo, caralho. Boa, estéreo. Liga aí também, pô. Isso mesmo. Já liguei. Vai com calma, vai com calma, vai com calma. Tô aqui. Tô aqui. Matou o haki, agora vamos ganhar essa porra, pelo menos. C4 por aqui, mano. Derrubei ele. Morreu. Entrei, tô vendo, tô de frente pro babaca aqui, ó. É, é. Botei ele. É. Ele tá na ligação, ele tá na ligação? Tá na ligação, tá na ligação. Tá na direita, na direita, na sua esquerda. Ai, que época, mano. Não, velho. Matei. Boa, rapaz. Boa, rapaz. Usão do caralho. Lagado assim, eu não tenho coragem de ir no mirir, não, mano. Ai, se foder. Ele recaigou. Só por isso que eu fui. Tá virando crossfire isso daí. Porra, mano, eu joguei crossfire e eu não tava nesse nível, não. Não, crossfire tá mó bacana. Dá pra jogar pra caralho. Joguei crossfire com vocês uma vez numa live e não tava desse jeito, não. Mano, ô. 3 vios do episódio da nova temporada de Mr. Rock. Não, ainda não vi, não, querido. Eu baixei, mas não vi, não. O Airface, cuzão, o Airface não tem um hack, viado. Os caras atualizaram o anti-cheat, os caralho. Aqui é essa merda. Seis meses hackeados, né? Seis meses? Desde que eu não sou, desde a beta, viado. Desde a beta, desde antes de laçar, é. É, tinha hack na beta. Isso é o mesmo hack até hoje. O cara nunca foi banido. Montar barricadas na sala pra proteger o container biológico. Reforçar a proteção. Pior que eu não sei nem onde colocar essas traps do caralho. Instala! Instala! Alguém não pegou o colete. A live vai até que hora? Mano, até eu começar a falecer. Então deve ter uns 40 minutos ainda. Provavelmente, por aí. Meia hora, meia hora. Depende, você anda praticando esportes? Não, que isso. Ah, então é uma meia hora e 20 minutos. Depois você morre. Pokémon GO tá aí pra isso, mano. Exatamente. Os caras já estão jogando tudo sentado no sofá aí. Com o simulador de EPS. O Drizzy é uma predição, né mano? Nossa aí, falou que o Drizzy é uma perda de tempo. Por quê? Por quê? A única chance na vida de um cara fazer um exercício... Porra, mas não saiu aqui ainda, mano. O mais da hora é o que falar isso do Drizzy comendo um puta lanche, tá ligado? O mais da hora é o cara... É o sujo falando mal lavado. Mas aqui é assim... Brasileiro é assim. Brasileiro fica criticando o outro, mas é tudo filha da puta, né? Aliás, olha o dinheiro. Hum, pra caralho. É bom, o que você pediu? Um X filé Mion. Porra? X Marcos Mion. Baratinho até, mano. Aí sim. Ele tá aqui comigo. Tá na escada aqui, ó. A impressão minha. Tá na escada, é. Já vi, ele tá no andar de baixo aqui. Cuidado que o estelho tá bem embaixo de você. Agora não tá mais. Tem um cara aqui, ó. Mano, a parada é cruzar tiro nele. Tá, deu um tiro nele já. Será que a gente cruza? Armadulha na passagem, afastar da área de explosão. E aí? Boa! Boa! Tem mais um, tem mais um. Tem mais um hack. Não, não é não, mano. É só ele que é estado. Opa! Estouraram aqui. Aí, aí. Tá miado, tá miado. Desce. A única chance... Tá fora, tá fora. Fora a direita. Tá miado. Eu não. É um tiro, mano. É um tiro, mano. Boa. Ah, este morreu já, este morreu já. Ela morreu, ela morreu. Tem um aí embaixo, mano. Tava ouvindo um Bucky atirando aí. Tem a dois lá embaixo, mano. Tem a dois lá embaixo, mano. Tem ato maluco chitado, porra. Tá andando a volta, mano. Pegaram o rapel. O que que ele falou ali, pelo menos? Ele falou que o... O Ford tá cheatado. Careful. Linda, linda, linda. Espero que esteja mesmo também. Jogo lixo que vence o melhor hacker. Ó, caiu. Caiu o Fury lá embaixo. Eu vou levantar ele. Opa, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Trouxa. Levanta ele no dock. Levanta ele no dock. Levanta ele no dock. Levanta ele. Ele tá de hack, ele tá de hack. Ele já vai enxergar talvez esse parede. Tá passando aqui, tá passando aqui, mano. Ele tá cheatado também? A gente vai precisar dar um TK nele aí, mano. O Fury? Ah? Não tá de hack não. Pau na bunda. É a batalha do zaco. Eu caí, mano. Calma aí, Sely. Sai daí, calma aí, calma aí. Ó, tá aqui, tá aqui. Rapel aqui. Tolou o Mearanha aqui. Segura aí, Sely. Segura aí, Sely. Segura aí, Sely. Sely, vem aqui pra baixo de mim que eu te dou um dock. Levanta e corre, levanta e corre, levanta e corre. Ele tá onde agora? Vamos recuar, vamos recuar. Vamos pra lá, vamos pra lá, Sely. Ele tá em cima do objetivo aqui, mandando o Mearanha. Olha, entrou na esquerda aqui agora. Entrou na esquerda. Aqui, ó. Boa, caralho. Missão aliada bem-sucedida. Queria matar só uma, tá falando? Uma no cu, filha da puta. Quem fez hack no rabo? A gente chama do maluco de hack. Bicho do caralho. Tô perguntando pra ele. Nossa, alguém falou pra mim que alt-GRW também é interrogação. Caralho, velho. Eu te amo. É, eu só uso essa interrogação. Porque meus teclados eu compro americano e uso padrão brasileiro. O meu é português de Portugal, velho. O meu é português de Portugal, velho. Eu tinha um teclado português de Portugal. É, eu ganhei, daí... Ele muda quatro teclas. Interrogação é uma delas. É, a interrogação aqui é... Do lado do zero, é tudo bizarro. Eu acho que o C cedilha é do lado do ENTER. Não, você se diria no lugar normal. Agora, o arroba, por exemplo, não é shift-2. É alt-GR2. Localize o container biológico. É, esse é arrombado pelo menos. Eles ganharam lá em cima? É. Não, não ganharam não, Pati. Matou o último cara. Caralho. Pô, eu marquei, eu marquei. Olha os caras tão ruim de mim, é pra caralho. Olha o Duda, olha o Duda chorando no Twitter lá. Dries, o Sério, o Ratão e o Patife não chamam pra jogar. Se não jogar com eles, a culpa não é minha. Não chamam pra jogar, olha aí. Ah, no TESC é bom não entra, filha da puta. Só quer entrar aqui quando é pra gravar. Quando é pra conversar com os amiguinhos aí, chorar da vida? Oh, vacilei. Esqueci que eu tava indo de escudo, mano. Ai... Nossa, o Fury lá foi de... ...repondo munição. Glass. Glass, mano. Aí, ó. Aí, já levou. É o X1 dos hackão e não tomou. O nosso hacker perdeu já? Nosso hacker perdeu. O hacker deles ganhou por enquanto. O Dries, fica aí no rapel, dá a cobre aí. Eu vou dar uma dronada aqui pra me jogar as granadas. Tá aqui deitadinho, ó. Tá aqui deitado. Eu tô dronando cozinha. Deixa eu dar uma olhada aqui, estéreo. Ah, errei! Bosta. Tem que época, tem que época pra ti. Ah, ele me varou. Ele me varou. Que da puta. Nossa, eu não acredito que eu errei essa granada. Tem o Pulse no corredor da esquerda da sua janela e tem outro cara marcando a janela também. Dries, o da janela... Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Pulse na direita. E é o hacker, é o hacker. É o outro hacker. Não, matei o hacker. O Pulse tá no corredor, no corredor. Você acabou de matar esse cara. Tá ali ainda, tá ali ainda. É o que? É o único que lasquei. Ih, tá tirando o drone. Boa, estéreo, caralho. Tomar no cu, hack de bola. Você viu que ele morre e ainda chega nóis de hack, velho? Filha da puta. Ó lá, ó. Estou de hacking, não. Ai, caralho. Barco? O maluco é o lixo. Vamos barco? Vai ter barco agora, né? O que sobrou. Pablito. Nós vai ter Pokémon Go. Hahahaha. 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 Proteja a sala. Precisamos proteger o container biológico. Ah, Spot. Gamer pronto. Gamer pronto pra device. E é engraçado, né mano? Porque o fato da nossa latência ser alta aqui deve dar uma descalibrada fudida no hack do cara. Caramba. Ai, tem que reforçar a frente aqui, mano. Vamos. Eu vou reforçar em cima aqui. Ah, aqui no fundo tem que reforçar em algum lugar? Tem aqui. Cinco e contando. Armadilha preparada. Mantenha as distâncias. Proteja o container biológico a qualquer custo. Preparando Gamer. Olha. Olha isso. Ele parou a porta, mano. Ele parou a porta do... A porta fechada. Caralho. Ele... Olha, ele ligou flow agora. Ele ligou flow agora, moleque. Se esconde. Se esconde. Junta aí. Se esconde que agora o rapaz ligou fundo. Ah, vai se foder. Olha o que ele fez, mano. Eu tava vendo. Eu já coloquei. Coloquei os três. Sério. Não vai não. Não vai sozinho não, Sério. Ah, vai tomar no cu esse cara, mano. Aeee! Por cima ali. Por cima, Sério. Não vem por aqui. Não vem por aqui, Sério. Ele tá tirando por cima aí, velho. Por cima? Por cima. Ó, tem um vindo no fundo. Eu tô no banheiro, hein. Em cima de mim é que tem mano. Ele tá me varando, ele tá me varando. Puta, que filha da puta Fica dentro, aqui dentro não tem como ele varar não, mano Tá te varando aí, Driss, ele tá tirando que nem louco em você, mano É então, mas aqui dentro não tem como, mano Ah, mas tem que jogar com ele Ah, que fudido Fudiu do meu lado, mas não me pegou, velho Ai, aqui é madeira, sai Que idiota, tem que ter me pegado outro spot ali, errou Mano, só matar o Goku que já era, viado Alguém tá olhando a escada? Não, eu tô escondido aqui, mano, o cara vai vir rodando, viado Filho da puta, um tomou já Ah, o Goku me varou pelo teto, Driss, cuidado Teto? Nossa, que filho da puta Vou ficar me mexendo, mano Que coisão, mano Vou pegar o hack borrachudo aqui, mano Vou pegar o hack borrachudo aqui, mano Vou botar, eu vou botar Não, 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 não Tá achando em teto invarável aí, Stereo, caralho Ele não te varou dali? Ele varou, não, não do teto Ele varou do teto, mas não do teto fortificado Ó, o teto de vocês é todo varável, mano Não fica parado Eu tô aqui somando, moleque, ó Tô mandando o sombinho aqui, ó Eu tô olhando o fundo até agora aqui, mano Mas vara só de baixo pra cima e de cima pra baixo, não? Não, vara, vara nos dois sentidos Ó, na escada, na escada, na escada Blitz na escada Blitz na escada Peguei Boa Boa Calmou, falta o hack Vamos, moleque, vamos ganhar esse hack, filha da puta Calma, gente, calma, gente Alguém tá na escada ainda 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 Não sai não, se não morreu ainda, não sai, não sai Ele vai ter que ganhar no tiro de vocês Ele estourou o quê? Ah, tá me varando de cima, mano Sai daí, Stereo, eu morri, caralho O teto aí, vara Sai, vem pra cá, vem pra cá comigo Onde o Drizz tá, onde o Lugero tá Vai no banheiro, vai no banheiro Olha que lixo Não, ô Ludi É só, é só ir pro lugar que não consegue varar Ele tem que vir na escada, porra Cruza o tiro nele, mano É, mas tem, não, mas fica se mexendo Fica se mexendo porque o teto inteiro aí Dá pra varar nessa porra Ele apareceu, pezinho, tá me dando no estéreo Vai, Ludi, vai, Ludi Aí, Ludi, mais um, ele tá aí, você Sai, chuta, sai Sai, cruza, cruza Sai, caralho Filha da puta Filha da puta, lixo Lixo Chupa o você, hack Chupa o Ubisoft, seu surpresa merda Filha do caralho Piece of shit Piece of shit Caralho Porra, vem tentar estragar o jogo não Que a gente não deixa, filha da puta Vocês venceram o nego chitado? Giant bot varando todo mundo do teto, mano Nossa, que cuzão Tá, mas se ele quisesse matar, ele tinha matado Nossa, mano, caralho